Essa situação tem que ser resolvida! E aí Flavinho, eu estou aqui em Jaboatão Velho, terceira travessa com a Boa Vista, Padre Roma, pra mostrar a vocês que o povo tá todo dia indo dormir com medo. Porque já faz 50 anos, Flavinho, que ele mora nessa situação. Com essa barreira aqui a ponto de cair nas suas cabeças quando vai dormir e quando chove. Isso é uma vergonha, Flavinho. Flavinho, essa barreira aqui consta na prefeitura, que está com o muro de arrimo. Isso aqui tá feito. Agora eu pergunto a você, tá feito pra quê? Pros cavalos comer o capim ou pra pessoa morar? Pode me olhar. Flavinho, isso aqui nunca no Brasil. Isso aqui nunca no Brasil. Eu vou entrevistar. Flavinho, aqui moram crianças, idosas, todos os tipos de pessoas. Não tem uma proteção pra pessoa ir. Imagina a pessoa cair daqui de cima pra baixo. A pessoa é capaz de morrer. Que é mesmo, e por que é mesmo? Mas a população já está de saco cheio, Flavinho. De tanta promessa e nenhuma realização. Isso é uma vergonha. O povo me chamou, minha gente, para resolver essa situação. Essa situação tem que ser resolvida. Essa situação tem que ser resolvida. Tem que ser resolvida. Porque isso é uma vergonha. Isso é um descaso. Flavinho, e mais um descaso que essas prefeituras fazem com o povo. Porque isso aqui é dinheiro investido. Isso aqui, olha, prefeito, vem cá. Vocês sabem o que é barro, não? Vocês não sabem o que é barro, não? Isso aqui é muro de arrimo, por acaso? Isso aqui é o quê? Isso aqui é barro. Vem cá, mulher. Como tu tá se sentindo? Morando. Num descaso desse na frente da tua casa? É realmente um descaso, Nhi. Porque, assim, já juntou um pessoal, foi lá na prefeitura e lá consta como aqui é obra realizada. Tem alguma coisa realizada aqui? Já teve quantos deslizamentos aqui, gato? Quantos deslizamentos? Quantas barreiras já caiu aqui? Perdi as contas já, rapaz. E é perigoso que a turma passe aí de mototáxi, passe aí por cima de moto. Já tem uma veia aqui por causa de uma aqui embaixo. Tu já caiu, tu já caiu. Aí, o carro de mão caiu aqui embaixo, o carro de mão. O mercado de risco, tudo de prejuízo. Então vamos resolver os problemas da sociedade e vamos botar muro de arrimo nessa barreira. Se você tem um problema na sua comunidade, na sua cidade, na sua rua, entre em contato com o programa Agora é Hora no Facebook. Chame Nhi do Badoc pra resolver. Por quê? Ninguém vai dar, meu! E é isso aí, Flavinho. Tchau! Tchau! Fui! Tchau! Tchau!